Pedro Músicas da Equipe Moda Funk Gua, 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 chega lá Tu vai mamar, tu vai mamar No talentinho, no talentinho, no talentinho, no talentinho, no talentinho, no talentinho E a mulher tá no baile, tem que ser no sapatinho Tu vai mamar, tu vai mamar No talentinho, no talentinho, no talentinho, no talentinho, no talentinho, no talentinho A Arnovia já tá vindo E a mulher tá no baile tem que ser no sapatinho Tu vai mamar, tu vai mamar No Tar, no Tar, no Tar, no Tar, no Tar, no Tar Lentinho Aí eu vou ter que falar, aí eu vou ter que falar Foi o Pedro que lançou e essa que vai estourar